Você é daquelas pessoas que só imaginam catástrofes? Que tudo que está para acontecer pensa que vai dar errado? Já fica prevendo possibilidades negativas para tudo? Pessoas assim são chamadas constantemente de negativistas ou até rabugentas porque não confiam que as coisas podem dar certo. Com isso, elas não se lançam, elas têm medo de tentar. Vivem mal-humoradas, tristes, cabisbaixas. E isso normalmente acontece porque nós somos influenciados pelas nossas crenças. Aquelas crenças que nós formamos a partir das experiências e vivências da nossa infância, da adolescência. E assim, se você teve muitas experiências ruins, cresceu sendo educado por uma pessoa negativista ou várias pessoas negativistas, medrosas, mal-humoradas com crenças do tipo tudo que é bom dura pouco, nós não merecemos ser felizes. Se você possivelmente foi criado dessa forma, então se tornou alguém focado no que pode dar errado. Pois bem, eu quero te ensinar a mudar essas crenças. Transformar o seu modo de pensar para que você se torne muito mais realizador. Mas primeiro, você precisa entender que você reage assim negativamente às situações e a partir daí, a gente precisa determinar a sua mudança. Como é que você reage a essas situações para a partir daí, determinarmos a sua mudança? De uma maneira simplória, nós podemos dizer que nós reagimos através, baseados em duas áreas do cérebro. O córtex emocional ou o córtex de avaliação. Um desses dois vai determinar a nossa ação num determinado momento. O córtex emocional, ele é responsável por ativar as reações mais rápidas, emocionais, primitivas, instintivas, de sobrevivência. Ele vai interpretar rapidamente uma situação como perigosa ou não. E aí, determinar a sua reação, o seu comportamento. Então, por exemplo, se você encontra um leão, seu córtex emocional é ativado, desencadeando uma reação de alerta, preparando o seu corpo para lutar ou fugir. Ele busca uma única alternativa de sobrevivência. É uma situação de perigo real. Mas, no dia a dia, na maioria das vezes, nós não estamos diante dessas situações de perigo real, grave, iminente. Ou, pelo menos, não deveríamos estar. Normalmente, você está reagindo de uma maneira emocional, reativa, com medo, em situações onde não deveria. Porque não existe um perigo real ali. Ou, pelo menos, ele não é tão grave. E, o que deveria determinar a sua ação ali, é o córtex de avaliação. Porque ele é capaz de analisar as alternativas, avaliar as circunstâncias, perceber os ganhos ou prejuízos, e só, então, decidir racionalmente. Mas, quando crescemos em ambientes instáveis, inseguros, onde temos muitas experiências negativas, o nosso córtex emocional fica tão alerta, tão ativado, que, numa tentativa de nos proteger, de sobrevivência mesmo, ele nem deixa o nosso córtex de avaliação trabalhar a nosso favor. Então, nós precisamos aprender a desativar esse estado de alerta constante e passarmos a ser mais realistas, menos catastrofizadores e mais assertivos nas nossas ações. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que esse modo de reagir mais avaliativo, ele é treinado. Essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e, como qualquer habilidade, para desenvolver, você precisa praticar, praticar e praticar. Requer esforço, dedicação, você não vai deixar de ser reativo do dia para a noite. Mas, com exceção de pessoas que têm transtornos graves ou que estão em períodos de crises, desestabilizadas, todos nós podemos aprender a fazer isso. Então, eu quero propor que, a partir de hoje, você se comprometa a não fazer duas coisas para treinar esse cérebro. Não reclamar e não falar mal. Ou seja, você deve focar no que há de bom. Parece estranho, mas, quando você reclama, você está focando no que não está dando certo, no problema, no negativo. E, quando você fala mal de alguém, de uma situação, também. Você está decidindo ver o que, para você, é ruim naquela situação, naquela pessoa. Isso faz com que o seu cérebro fique treinado em achar problemas, defeitos, pontos negativos, e não pontos positivos e soluções. Assim, quando uma situação nova se apresenta, você reage emocionalmente a partir das suas previsões negativistas, ao invés de utilizar o córtex de avaliação e analisar a situação, encontrar alternativas e só depois decidir como agir. Portanto, você vai fazer lembretes para, nos próximos dias, se monitorar. Colocar lembretes na geladeira, no computador, post-its, no celular e se lembrar de não reclamar e não falar mal. Se lembrar de perguntar o que eu posso perceber de bom nisso? Quais as alternativas eu tenho? Isso que eu estou realmente pensando é correto? É real? Quais as evidências eu tenho disso? Qual é a probabilidade disso realmente acontecer? acontecer ou ser realmente assim, do jeito que eu estou pensando? Quer ver um exemplo? Talvez você tenha o hábito de dizer algo do tipo Ah, aquela fulana é tão bonita, mas ela não faz isso que isso não é tão legal. Você está decidindo, de novo, focar no defeito, na falta, quando você poderia simplesmente dizer ela é linda e pronto. Não precisa do mais, da crítica. Não ajuda em nada, não constrói nada e você vai se treinar a fazer isso, a interromper esse mais. Quando você perceber a crítica vindo à sua mente, pare, se questione, eu preciso focar nisso que é negativo? O que é que há de bom aqui? Um outro exemplo, você bate o carro ou alguém bate no seu carro. Você pode reagir de modo reativo, emocional, focar no problema, no prejuízo ou parar. Respirar e se perguntar o que há de bom aqui? Talvez você tenha um seguro, talvez com isso o seu prejuízo tenha sido menor do que seria se você não tivesse ou simplesmente você está bem, você está vivo, não se machucou ou não machucou uma outra pessoa ou essa pessoa está bem. São muitas alternativas, mas é certo que se você utilizar o seu córtex de avaliação, parar de focar só no problema, no que você vê imediatamente, analisar a situação como um todo, as possibilidades, você encontrará uma forma menos pessimista de ver a situação. E dessa forma, você estará treinando a sua mente para reagir mais positivamente aos eventos e isso consequentemente diminuirá o seu negativismo. Você ganhará em positividade, em otimismo, terá menos estresse, mais qualidade de vida. Então, vamos treinar? eu faço isso há muitos anos e para mim dá muito certo. Eu espero que você também se comprometa com a sua mudança de mentalidade e fique realmente bom nisso. Eu espero que você fique treinado e fique bom mesmo, de verdade. se você gostou do vídeo, curta aqui, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência e repita isso muito e muito e muito nos próximos dias. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Um abraço!